Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu não vou aparecer. E no vídeo de hoje também eu vou propor um desafio para vocês, que é o desafio da xícara intangível, ou seja, que não pode ser tocada. Bom, gente, esse desafio é muito simples. A gente vai precisar de uma xícara com água... Ai, caiu água, mas não faz mal. A gente vai precisar de uma xícara com água... É, eu tô derrubando toda a água. Mas enfim, a xícara ainda tá com água. E uma xícara sem água. E de duas moedas. De preferência que sejam moedas grandes, como de R$1,00 ou R$0,50, que também é um pouco grande. Aquelas de R$0,25, assim, ó. De R$0,25 também serve. Eu vou fazer com a de R$1,00. Ou seja, precisaremos de duas xícaras e R$2,00. E um pouquinho d'água, né, gente? Que não custa nada. Bom, a gente vai colocar as moedas na borda da xícara com água. Tá bem? Bem na bordinha, assim. Tá vendo? Bem certinho. A gente vai ter que transferir a água dessa xícara aqui para essa xícara aqui. Dá pra entender? Usando apenas uma mão. E você aí de casa também não pode encostar na xícara. E também não pode deixar as moedas caírem. Deu pra entender? Retomando. A gente vai precisar transferir a água dessa daqui para essa daqui. Usando uma mão. Sem deixar as moedas caírem. Mas eu posso tocar nas moedas. Deu pra entender? Passar a água desse copo para... Ou desse copo para esse copo. Sem deixar as moedas caírem. Usando uma mão e sem tocar no copo. E sem deixar a moeda cair. Deu pra entender? Bom, gente. Foi esse o desafio que eu postei pra vocês. Caiu. Mas, enfim. Eu quero que vocês tentem fazer na casa de vocês. Que depois eu vou postar a revelação desse desafio aqui no canal. Então, vai tentando aí pra gente ver se vocês conseguem. Pra no dia da revelação ver se vocês acertaram ou não. Tá bem? Bom, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tá bom? Coloquei as moedas dentro da xícara, gente. Isso não é justo. Tchau, gente. Um big beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.